Programa SINAP no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, a gente quer deixar para você o nosso contato pelo WhatsApp, que é o 99658-6981 e também o nosso site www.sinappr.org para você entrar em contato com a gente em qualquer momento, né, doutor Vitor Longo? É isso aí, não esqueça, hein, advogados e advogados de todo o Estado do Paraná, estamos convidando vocês para fazer parte do SINAP, né, entre nosso site www.sinappr.org já de início tem uma ficha de filiação, né, venha fazer parte do SINAP, venha somar com o SINAP, trazer aí as suas reivindicações, né, principalmente aqueles que são empregados, né, celitistas, esses são importantes que venham compor conosco. Quero agradecer mais uma vez, acabar de assistir a entrevista com a doutora Marilena Winter, vice-presidente da UAB, que nós acabamos reproduzindo novamente, repetindo essa grande entrevista, porque tivemos pedidos para isso. Vamos agora assistir os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, com o doutor Danilo Fontenelle Sampaio, diretamente do Ceará, ele que é juiz federal, lá em Fortaleza, ok, gente? Vamos lá, doutor Danilo, por favor. Olá, pessoal, meu nome é Danilo Fontenelle Sampaio e nós vamos continuar falando sobre corrupção, causas, consequências e combate. Veja, nós vamos falar sobre a lei de improbidade administrativa rapidamente, talvez uma das melhores leis de combate à corrupção, além da própria lei anticorrupção. Veja só, a nossa Constituição afirma claramente que os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, ou seja, na própria Constituição já traz a base da lei de improbidade e suas consequências muito duras, realmente. Então, veja, a lei 8.4.3.9, a lei de improbidade administrativa, traz claramente os atos de improbidade, como sendo aqueles praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Institutos Federal, Municípios e Territórios. Uma lei muito importante, muito dura, que todos os administradores devem ter ciência, e os procuradores de municípios, principalmente do Estado, para se prevenirem de qualquer ato que possa ser interpretado como de improbidade administrativa. A ciência dessa lei é essencial para uma boa administração. Veja, com relação aos sujeitos ativos próprios, a lei fala, repostos a agente público para o efeito dessa lei, todo aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, ainda que sem remuneração, algum cargo, emprego, mandato ou função designado nas entidades do artigo anterior. Ou seja, todas as pessoas que têm uma atuação na administração pública podem estar sujeitos à lei de improbidade. A lei também é muito dura, no seu artigo terceiro, quando fala que essa lei de improbidade é aplicada a qualquer pessoa, mesmo que não seja na agente público, tem induzido ou concorrido para a prática de ato de improbidade ou que dele se beneficie, de forma direta ou indireta. As fórmulas jurídicas da lei de improbidade realmente são muito abertas. No artigo 9, 10 e 11, falam dos atos de improbidade administrativa e de uma redação muito ampla. Traz alguns exemplos, mas todo administrador deve ter ciência dessa lei na sua profundidade para evitar qualquer tipo de problema. A lei de improbidade separa a improbidade em três categorias, o enriquecimento ilícito, o prejuízo horário, a ofensa aos princípios da administração pública, desprestígio dos deveres a todos dirigidos. Ou seja, muito amplo e de abrangência geral. A leitura da lei, com todo o seu detalhamento, é mais do que aconselhável, insisto nisso, para que todos os administradores públicos, de boa fé, não se coloquem em situação de fragilidade perante alguma irregularidade da sua administração. Agora, um outro fator muito importante, que deve ser verificado pelos administradores, é se a incompetência gerencial pode ser entendida como improbidade. Ou seja, não é muito raro prefeitos, por uma questão ou outra, nomearem pessoas inabilitadas para os cargos, inabilitadas tecnicamente para os cargos, e a sua própria inabilidade gerencial trazerem muitos problemas para a administração. Os casos de apadreamento, início de vida pública eletiva, normalmente se coloca, às vezes, pessoas com muito boa intenção, mas sempre é para o técnico. Então, a questão da pessoa causar prejuízo público por incompetência administrativa pode ser caracterizada por improbidade e é um outro fator a ser levado em conta por todos os administradores. As sanções decorrentes do ato de improbidade são várias. A perda de bens e valores, ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, isso é de importância significativa para quem atua na vida pública em cargos eletivos, o pagamento de muda civil, a proibição de contratar com o poder público atinge, nesse fato, mais as empresas que tenham, de qualquer forma, se beneficiado do ato de improbidade, e a proibição de receber incentivos fiscais ou creditícios. As ocorrências mais comuns de improbidade são essas, obras inacabadas ou paralisadas, superdimensionamento ou subdimensionamento das obras, violação à lei de licitações, violações à leis ambientais, a qualidade, a quantidade de material utilizado na obra, também o jogo de planilhas. Mas é muito comum nas licitações, empresas, empreiteiras, construtoras, fazerem jogo de planilhas para ganhar licitações ou terem como melhor preço as suas sugestões, quando, na verdade, existe uma artificialidade nessa conjugação de elementos. Evidentemente, para diminuir e impedir a corrupção, impedir os atos de improbidade, quanto mais transparência é o ideal, quanto mais informação, quanto mais acesso à informação por todas as pessoas, não só pelos vereadores, deputados, Ministério Público, mas todas as pessoas interessadas, traz uma forma de prevenção muito efetiva dos casos de corrupção e improbidade. A fiscalização, não apenas após os atos administrativos, mas durante os atos administrativos, a fiscalização contemporânea às obras e construções, certamente traria maiores benefícios em termos de agilidade e prevenção dos atos de improbidade administrativa. Evidentemente, também a mudança concreta da nossa cultura, como país, como povo, de ser totalmente contra a corrupção, não admitir qualquer tipo de corrupção, não sermos lenientes com qualquer tipo de corrupção, faz a primazia de uma nova mentalidade, de uma nova conjugação de esforços para que o país siga o seu rumo, seu destino correto, de melhores condições para todos, de um país se tornar mais justo, mais equitativo e a justiça também mais célebre. No próximo vídeo, me proponho a falar sobre virtudes, o cultivo das virtudes como forma de prevenção, de corrupção, de improbidade administrativa, uma mudança realmente de mentalidade, incorporação de valores positivos para que todos os administradores e o povo em geral cultive, não apenas a sua própria felicidade, mas a felicidade em geral. Então é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Está chegando finalmente os nossos 30 anos de Narsel. Peço uma programação incrível para vocês. Então como vai funcionar? Serão 30 anos e 30 dias de conteúdos diferentes para vocês, com lives e IGTV. Todo dia vai ter uma coisa diferente, com convidados super especiais, temas super legais, tanto para você que é dono de um negócio gastronômico, quanto para a dona de casa que ama cozinhar, que ama utensílios de cozinha. Espero que vocês fiquem coladinhos aqui com a gente e aproveitem muito todos esses 30 momentos com o Narsel. Um abraço. E aí Você está precisando de segurança eletrônica? Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para usar sem luz, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas e muito mais. Interportal. Fale com o Machado. Ligue 999883619 e peça seu orçamento. 999863619 Interportal. Interportal. A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados. Reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária. Fóssil de serviço. Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativos Zaydo Empresas. Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.